Eu estou aqui, senhor Roberto, com, ontem foi aprovado aqui o requerimento, todos aqui aprovaram, todos estão preocupados com esse problema, e eu acabei de mostrar ao senhor aí, que na próxima semana, na quinta-feira, dia 13, nós teremos aqui nesta casa, uma audiência pública, única e exclusivamente para tratar desse problema de maneira ampliada, convidando aqui a Ilhéus, diversos segmentos do governo federal, do governo do estado, setores da justiça, como o juiz federal, nós estamos convidando para essa audiência pública, Ministério Público, estamos convidando para essa audiência pública, deputados, enfim, e quem tiver deputados para convidar, é só entregar o nome da secretaria, para a secretaria fazer o convite. Enfim, nós precisamos fazer um esforço grande nesse sentido, para que possamos aqui, está certo? Vamos colocar aqui um data show, mostrar toda a problemática, a sua gravidade, convidar pessoas entendidas no assunto, que são vários ambientalistas que eu estou convidando para estar aqui, para mostrar estudos, para fazermos uma audiência representativa, sabe para quê? Para depois não estar aí fora dizendo que essa casa não fez a parte dela, porque é assim que falam os interessados em minar aqui esta casa. Mas é, os vereadores não estão nem aí, nem se importaram com o problema, e não é nada disso. A Câmara aprovou o requerimento, a Câmara está aqui à disposição, a Câmara vai fazer uma audiência pública e a Câmara está se mobilizando, seu deputado. Então a Câmara está trabalhando, agora a Câmara não pode, e eu disse a alguns, é pegar um espigão e botar lá nas costas, não pode. A Câmara também não tem dinheiro aqui. O pessoal, generosidade de V. Exª, vou concluir. A Câmara também não é para aqui que vem o Executivo, pode botar lá, é do Executivo que executa. Então a Câmara está fazendo seu papel, pressionar o Executivo, todos têm que pressionar, Governo do Estado e Governo Federal, esse é o papel da Câmara, e nós estamos fazendo isso. Eu trabalho sempre nos nós, porque o eu é egoísta, e na verdade o nós é que constrói, o nós é amplo, é grande, constrói. Então é isso, Sr. Roberto, nós estamos trabalhando, vamos intensificar mais esse trabalho para que possamos ver o problema da Orla Norte resolvido o mais breve possível. e tomara, Deus, que a gente consiga êxito nesse propósito. Muito obrigado. Ok, vereador. Vereador Raimundo, por três minutos. Seu presidente, parceiro da comunidade, referente ao acontecimento, eu quero parabenizar o vereador Gurita. Agora, vereador, fico preocupado, fico preocupado porque essa situação tem que ser resolvida pelo Governo Federal, Governo do Estado e Governo Municipal. E quando se fala de Governo do Estado na nossa cidade, nós não temos essa referência. Governo do Estado chega aqui, promete, promete e não faz nada. E aí, essa Câmara aqui sente, sente na pele porque o povo chega lá fora e fala que realmente a Câmara não faz nada. Mas a gente tem feito. Quero aproveitar também para pedir aos colegas, pena que não está todos aqui, para começarmos a ajudar a essa comunidade de São Miguel. Eu estive lá há pouco tempo e estou fazendo já a minha parte. Eu acho que é o mínimo que a gente pode falar como pessoa. E eu creio que muitos de vocês aqui podem falar também. Você tem ideia, meu amigo, está ali? Pessoal, quando a maré baixa, eles começam, eles mesmo, começam a colocar saco de alinhagens de areia. Viu, vereador Alisson? Escute que isso é interessante para nós que estamos aqui poder ajudar aquela comunidade. Enquanto os poderes públicos, poderes públicos do Estado, governo federal, governo, não fazem. Porque a gente sabe que não vai fazer tão cedo. É como o vereador Gurita falou ali. Ele foi lá, inspecionou a obra, vai demorar mesmo. O que é que eles estão fazendo lá? Eles estão pegando saco de cacau, saco de açúcar, enchendo de areia e botando nas suas portas, vereador. Botando ali, tapando ali para as águas começarem a bater e vai maré bem e tal. Então, enquanto isso não vai acontecer, eu estou pedindo aqui aos companheiros que procurem lá Pedro. Pedro é uma pessoa responsável por esse ato aí, está juntando com outros e está fazendo esse trabalho de receber esse saco de alinhagem. Então, quem quiser doar saco de alinhagem, procure Pedro lá, ou o amigo aí que está aqui também, acredito que tem conhecimento disso, e que vai ajudar. Porque ali, Joerana está no mesmo caminho. São Domingo está no mesmo caminho. Se a gente não começar cá, no São Miguel, aonde mora a gente ali, tem muita gente ali, vai chegar até Joerana e vai acabar. Já que já acabou, eu tenho andado muito em Joerana, não existe mais aquele... A cidade de Léo, cidade de turismo, acabou a Joerana do turismo. Festival do Caranguejo, prazer de fazer artesanato lá, por ter pessoas que iam para lá. Não existe mais escuridão total. Os bares fechando porque não tem demanda. O Uruçuca está avançando. Então, está aqui os três minutos da minha colocação, é que os vereadores que possam ajudar na contribuição do SACO, vereador Lucas, que tem fazendas, que consegue agarear cacau e tal, o SACO, consiga levar lá para... Consiga, leve lá para o São Miguel, o pessoal está lá esperando e pedindo, até ter uma posição final. Muito obrigado. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador. Sr. Presidente, pedi pela ordem para fazer um comunicado. Ele é ao 5 de agosto de 2015. Sr. Presidente, comunicamos à Vossa Excelência que não poderei participar das reuniões plenárias do dia 5 do corrente mês, devido ter que me deslocar a Salvador para participar de reuniões junto à administração da CAR, visando tomar conhecimento dos requisitos básicos para que as associações de agricultores familiares possam ter acesso a equipamentos e concorrer às chamadas públicas para este segmento de agricultores de nosso município. E na Bahia Pesca, para tomar conhecimento de novos programas de piscicultura, também para o referido segmento. Atenciosamente, vereador Dero. Ok. Não, ele disse. Luiz Carlos. Vereador Luiz Carlos, por três minutos. Boa tarde, Sr. Presidente e demais vereadores, parcela da comunidade, imprensa aqui presente. ouvir atentamente aqui o tema da questão que o vereador Gurita colocou, bem colocado. E eu acho que a gente não pode aqui discutir de quem é a culpa, e sim unir forças para tentar buscar a solução, independente que seja da esfera municipal, do Estado ou federal. como o prefeito, ele solicitou o secretário de infraestrutura da Bahia, Saulo Fontes, e o engenheiro marítimo, que é o Belob. E eu entendo que independente de que ele venha no município, se vai fazer, vereador, paliativo ou não, são as autoridades competentes para o tema. Então, eu acho que já é um início. E, como V. Exª colocou bem, nós, vereadores, entrarmos também em contato com os deputados federais para chamar essa responsabilidade também. Até porque todo mundo foi votado aqui em Leos. Ontem mesmo, mantive o contato com o deputado Antônio Brito, onde teve 512 votos aqui em Leos, e se comprometeu também em ajudar essa questão do São Domingo na Praia do Norte. E a gente sabe que diretamente afeta o São Domingo, mas indiretamente afeta a cidade e a região. Eu acho que cada um tem que fazer um pouco para somar e contribuir para o nosso município. Obrigado, presidente. Vereador, acho que você está correto.